Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Verifica, o podcast de checagem de fatos e verificação da agência Lupa. A Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil, essa técnica jornalística aí que a gente se especializou. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Lupa. Quem me acompanha nessa jornada é o nosso diretor de negócios e estratégias, Gilberto Scofield Jr. Tudo bem, Gil? Tudo bem, guria. E olá pra você aí que ouve o nosso podcast. A cada semana eu e a Natália batemos um papo aqui sobre as notícias falsas que estão em tudo quanto é lugar, né, Nath? A gente discute e esclarece aqui no Verifica se as histórias cercadas de informações desencontradas, controversas e algumas produzidas, inclusive, para confundir as pessoas. Exatamente, Gil. Na última semana, né, no nosso primeiro episódio dessa temporada, a gente falou um pouquinho sobre a desinformação relacionada aos incêndios na Amazônia e hoje a gente vai trazer um outro assunto que também gera bastante desinformação, que é o setor de infraestrutura, super importante aí para o crescimento do nosso país, para o crescimento econômico e que também gera bastante confusão. Pois é, Nath, pega carona aí nas redes sociais um monte de imagens e textos e até vídeos equivocados sobre estradas e ferrovias. Mas agora a gente passa tudo isso a limpo para você que está ouvindo a gente. E como grande parte dessas e de outras informações distorcidas circula, claro, pelo Facebook, a gente aproveita o programa de hoje para explicar a nossa ouvinte e ao nosso ouvinte como denunciar um conteúdo falso ou suspeito na rede. É facinho. É bem fácil sim, Gil, e a gente conta com essas denúncias aí na luta contra a desinformação, que não é nada fácil, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouquinho. O nosso episódio de hoje conta ainda com a nossa fundadora da Lupa, Cristina Tardagla, hoje diretora adjunta da IFCN, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo, e ela vai fazer um comentário aí sobre o furacão Dória, que atinge os Estados Unidos e já desencadeou um vendaval de notícias falsas, algumas delas bastante absurdas. Olha, e note bem que é Dorian, não é Dória, tá? Só para já evitar essa notícia falsa de cara. E no quadro semanal de sobre mitos e verdades na área de saúde, hoje a gente fala de sarampo. O surto em São Paulo já matou três pessoas. São os primeiros casos de morte desde 1997, ou seja, desde o século passado. E em pleno século XXI, a gente observa ainda muita desinformação em torno da doença. Quem esclarece os mitos e verdades sobre o sarampo é a nossa detetive da saúde, a máquina, o mito, a repórter Natália Afonso. Natália maravilhosa vem com a gente. Pois é, o sarampo voltou a preocupar as pessoas, os brasileiros. A gente imaginava que ia estar uma doença erradicada, mas estamos vendo que não é bem assim. A minha chará querida traz todas as informações para a gente não cair em nenhuma inverdade sobre essa ameaça de saúde pública. O Verifica de hoje está só começando. Vem com a gente. Antes de a gente começar efetivamente o episódio de hoje, que a gente vai falar sobre desinformação aí no setor de infraestrutura, eu gostaria de lembrar, para você que está nos ouvindo, que nessa temporada a gente vai esclarecer os principais boatos que circulam aí na internet, principalmente nas redes sociais. A Lupa vem fazendo isso com algumas parcerias desde maio do ano passado. Então, tudo que a gente já verificou, tudo que a gente já classificou como falso, está lá no nosso site, no www.lupa.news.com.br. E todos os dias a gente entrega mais informação verificada nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar por arroba agencialupa e arroba agência underline lupa. Gil, como é que a gente chegou nesse ponto em que as estradas, as ferrovias brasileiras viraram um mar de desinformação? Pois é, esse tanto tema de estradas e ferrovias. Mas, enfim, Nath, a estratégia é sempre usar as fotos fora de contexto. Claro que isso está dentro aí de uma guerra de narrativa, como sempre. Quem fez, quem não fez, eu fiz, ele não fez. Sempre nesse tom, digamos assim. A imagem sempre é de uma obra fora de contexto, mas em vários sentidos. Por exemplo, a obra é estadual e ela é descrita como uma rodovia federal em obra. Ou então, a obra acontece numa rodovia no sul e é dito que a obra acontece na Amazônia. Quer dizer, é bom observar que estradas, assim, com algumas exceções, são todas mais ou menos a mesma imagem, né? Aquela coisa asfaltada no meio com vegetação de um lado do outro, uma barraquinha aqui e uma barraquinha ali. Quer dizer, é óbvio que se você for num lugar onde você consegue identificar pontos estratégicos, você consegue identificar onde aquilo é. Mas, de modo geral, uma estrada é uma estrada, pode ser em qualquer lugar. Então, uma imagem de uma estrada é uma imagem fácil de tirar do contexto. Que não muda muito com o tempo também, né? Exato. Então, uma coisa que é de 2014 pode ser usada como se fosse agora e também... Isso, a não ser que você tenha a técnica revolucionária de colocar asfalto, né? Mas, enfim, tirando isso e, mesmo assim, para quem entende do assunto, para quem entende bem do assunto, né? Então, assim, por exemplo, uma dessas mensagens enganosas diz respeito a um conjunto de três fotos, né? Essa foi uma das mais compartilhadas que a gente percebeu aqui. Que mostram militares pavimentando uma estrada, né? Uma pista recém-asfaltada e o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, durante uma visita a um batalhão de engenharia do Exército, tá? É uma montagem com essas três imagens. E a legenda diz que as imagens exibem o trabalho de batalhões de engenharia do Exército durante o governo Jair Bolsonaro. Pois é, Gil. A Lupa verificou essas informações e as imagens não batem com o que diz exatamente na legenda, né? Dessas três fotos desse post, só que mostra o ministro da Infraestrutura tem alguma relação com o governo Bolsonaro. As outras duas fotos são antigas e exibem obras realizadas em estradas estaduais pelos governos de Santa Catarina e do Tocantins. Então, elas não têm nada a ver com o atual governo federal. Fora de contexto, né? Totalmente fora de contexto. Esse é mais um dos inúmeros casos de fotos desse tipo que a gente já discutiu no episódio passado. provavelmente vai discutir nos próximos episódios até o fim dessa temporada. Vamos falar, então, o que mostra esse post, tá? Esse post tem uma foto que mostra caminhões do Exército numa das etapas da construção da rodovia Caminhos da Neve, que fica ali na Serra Catarinense, liga a Serra Gaúcha à Serra Catarinense, ali no local que neva no Brasil, né? Esse trecho da estrada foi pavimentado por militares do primeiro batalhão ferroviário em um convênio feito com o governo catarinense em 2007. A obra tem 18 quilômetros de extensão, essa parte aí que é retratada nessa foto, e ela foi concluída no início do ano, então, por iniciativa do governo de Santa Catarina e não do governo federal. Pois é, já a segunda imagem da publicação, que tem uma pista recém-pavimentada, começou a circular pela internet em 2014. Ela foi publicada pelo governo do Tocantins, que na época era comandada pelo governador interino Sandoval Cardoso. A foto se refere ao asfaltamento da rodovia TO-010 entre o município de Ananás e a BR-153. Então, essas duas fotos, que não têm nada a ver com o governo atual, aparecem junto da terceira imagem dessa publicação, que mostra o atual ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, e foi tirada em 31 de janeiro de 2019, quando ele, de fato, visitou obras da BR-163 no Pará. A pavimentação de um trecho de 65 quilômetros da rodovia está sendo feita pelo Exército, mas em um convênio firmado em 2017. Então, assim, tem relação, mas não é obra exclusivamente deste atual governo federal. Essa obra deve ser concluída no próximo ano, em 2020. É, viver num país continental facilita esse tipo de coisa. Bastante, né? E outra imagem enganosa sobre estradas também é associada ao Tocantins. Tocantins está em alta pelo visto. Nesse caso, a imagem fora de contexto que circula nas redes sociais não é uma foto, mas é um vídeo. Ele mostra uma máquina fazendo cortes no asfalto de uma rodovia no Tocantins. No vídeo, um homem diz que a estrada está sendo danificada. E a legenda diz assim, abre aspas, denúncia, dois pontos, esquerda destruindo asfalto. Mais um post enganoso aí com conteúdo político, né? Associa política com as coisas do nosso dia a dia. O que as imagens desse vídeo mostram não é a destruição do asfalto. Na verdade, se trata de um procedimento que é chamado de microfresagem. É bastante utilizado aí na indústria da infraestrutura, né? E nessas imagens especificamente está sendo feito numa estrada chamada TO050, que como tu já lembrou aí, né, Gil, fica no Tocantins. Na microfresagem, o que se faz? São pequenos frisos, pequenos vincos no asfalto, porque isso aumenta a aderência dos pneus e, portanto, deixa a estrada mais segura, né? O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, que a gente também já citou nesse episódio, foi questionado sobre esse procedimento no Twitter e deu uma longa explicação sobre o caso. E aí, mostrando por que que estava errado, né, se associar a microfresagem a uma destruição do asfalto, né? Pois é, e aí a gente tem dois erros no mesmo conteúdo, né? Porque, além de não ser uma destruição, as obras também não têm nenhuma relação com a esquerda, como estava escrito lá na legenda, né? Os processos feitos nas vias estaduais são de responsabilidade do governo do Estado, obviamente, que atualmente está sob comando do empresário e agropecuarista Mauro Carlesse, do DEM. Um partido à direita do espectro político, né? É, centro-direita, assim, com, né, assim, com uma observação política conservadora, eu diria. Então, assim, realmente não tem nada a ver. Pois é, vamos então para o nosso próximo caso, né, que também circula aí nas redes sociais, também é um vídeo, e esse vídeo mostra uma máquina colocando trilhos em uma ferrovia. A legenda que acompanha essa gravação diz que é a construção de um trecho que vai ligar a cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, ao Maranhão. A obra, de acordo com a publicação que foi feita em redes sociais, é do governo Bolsonaro e usa maquinário de origem chinesa. É isso mesmo, Gil? Pois é, esse vídeo é uma aula de desinformação. Tudo é bem fora de contexto. Primeiro porque a obra não é nem no Brasil. As imagens mostram uma colocação de trilhos na Suécia e o maquinário é de origem europeia e não é chinês. E, para completar, ainda não começou a construção dessa ferrovia indicada nessa publicação. É a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, que vai passar por Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e vai chegar até a Ferrovia Norte-Sul, em Goiás. Ou seja, as informações desse post aí são todas falsas, todas enganosas. Pois é, Nath, é muita informação falsa, muita informação enganosa, distorcida, circulando aí nas redes sociais. Mas a boa notícia é que qualquer um pode lutar contra isso. Gente, eu não sei se vocês já repararam, mas no canto superior direito de cada post no Facebook, vamos ficar no Facebook, que é aí uma rede social bem bastante popular, tem um sinalzinho de reticência, no canto superior direito. Três pontinhos. Isso, três pontinhos. Se você clicar ali, vai abrir uma caixinha com uma lista de opções, tá? E uma delas, você vai ver ali de cara, é obter apoio ou fazer denúncia. Ok? Aí você clica ali. Clicando ali, você tem um monte de janelinhas e uma delas é justamente notícia falsa. Ali é aquela janela onde você pode denunciar assédio, coisas pornográficas, entre outras coisas que possam ofender pessoas ou grupos, né? E uma das opções é inclusive notícia falsa. Quando você denuncia a notícia falsa, o Facebook separa esse conteúdo e envia para os checadores de fatos e nós recebemos, obviamente, aqui na lupa essa notícia falsa para ser checada. Perfeito. Quem tem usado bastante esse mecanismo aí nos últimos dias são os americanos, né? Que estão às voltas com um turbilhão de notícias falsas envolvendo o furacão Dorian. Não, Dória. Que se aproxima aí da costa dos Estados Unidos e quem fala sobre isso direto da Flórida, praticamente no olho do furacão, né? É a nossa fundadora, a Cristina Tardaglia, diretora adjunta da International Fact-Checking Network, a IFCN, que é a rede que reúne os checadores em todo o mundo. A Cris comenta, então, o vendaval de informações desencontradas que tem acompanhado a chegada do Dorian aos Estados Unidos. Vem com a gente, Cris. Oi, Nath. Oi, Gil. Olá, ouvinte do podcast. Não é que o presidente Donald Trump acabou espalhando um dos maiores mitos sobre furacão ao tentar resolver o problema do furacão Dorian? Pois é. Segundo o site Axios, o presidente Donald Trump se reuniu com a alta cúpula da Casa Branca nos últimos dias e propôs nessa reunião jogar uma bomba nuclear no olho do furacão para tentar dissipar os ventos de mais de 200 km por hora que ameaçam a costa sudeste dos Estados Unidos. Todo mundo que acompanha a lógica dos furacões e as temporadas dos furacões bem sabe desde pelo menos 2016 quando a National Geographic publicou um longo artigo destruindo de uma vez por todas essa hipótese que a ideia de jogar uma bomba nuclear no coração de um furacão nada fará a não ser piorar o problema transformar o furacão num furacão nuclear mas Donald Trump e seus conselheiros parecem que não conheciam isso e acabaram dissipando essa desinformação pelas redes sociais dos Estados Unidos de forma descomunal a sorte é que o PolitiFact e o The Washington Post Fact Checker acabaram entrando no assunto publicando checagens detalhadas sobre por que isso não pode ser feito e a coisa acabou virando mas os ventos do Dória continuaram assolando e se aproximando da costa da Flórida e a notícia falsa as notícias falsas em torno desse furacão continuaram acontecendo uma das notícias mais alarmantes tem a ver com a busca de abrigos públicos por parte dos imigrantes ilegais que moram na Flórida é uma comunidade relativamente grande houve a informação de que o governo Trump faria buscas por papéis de imigrantes ilegais justamente enquanto o furacão passasse obviamente essa informação é falsa e os checadores já fizeram esforço brutal de compartilhar essa informação pelas redes sociais também segue online um guia publicado pela IFCN com todas as dicas para acompanhar o furacão Dória seja esteja você na zona em que o vento vai passar seja você cobrindo esse evento assim como terremotos e inundações os furacões também são grandes eventos propícios à desinformação a dica é ter uma lista de sites e fontes oficiais que propagam informações de boa qualidade em horas como essa um abraço a todos muito bem Cris e lembrando aqui que toda falando nisso levando em consideração o que ela acabou de dizer a gente lembra que toda grande catástrofe seja ela natural tipo sei lá terremoto climática tipo um furacão ou produzida pelo homem tipo um ataque terrorista é sempre um cenário perfeito para a circulação de notícia falsa então é bom a gente ficar com a atenção redobrada em casos como esse antes de compartilhar o que quer que seja ok bom depois de falar de rodovia ferrovia furacão chegou a hora da gente conversar sobre uma área sistemática e perigosamente castigada por informações enganosas e falsas na internet chegou a hora do nosso quadro semanal com os mitos e verdades sobre saúde e hoje o tema envolve não publicações caricatas ou lendas urbanas que habitam o campo da saúde algumas bem bizarras mas sim uma informação relacionada a saúde pública hoje a gente esclarece a escalada de informações sobre o sarampo essas informações circulam cada vez mais na internet desde que a doença começou a se espalhar por São Paulo aproximadamente três meses fez a Secretaria Municipal de Saúde lançar uma campanha de vacinação na semana passada a crise levou as primeiras mortes por sarampo no estado desde 1997 desde o século passado portanto uma crise cuja solução envolve também vacinas contra a desinformação em torno da doença por isso a repórter a máquina o mito Natália Afonso passa limpo agora os mitos e verdades sobre o sarampo ela morre de rio quando eu falo isso não sei porquê diz aí Natália vim de seguinte você já teve sarampo? não Gi eu nunca tive sarampo mas eu acho também que graças a minha mãe ela sempre atualizou minha carteirinha então eu nunca tive sarampo cachumba todas essas doenças mais infantis né? pois é Nati a vacina é a única forma da gente evitar o sarampo sim Nati segundo o Ministério da Saúde só a vacina protege de fato contra o sarampo até por isso as doses são aplicadas ainda na infância para garantir a imunização no atual calendário de vacinação do Brasil uma dose da tripse viral que previne contra o sarampo rubéola e cachumba é aplicada aos 12 meses de idade ou seja com um aninho e a outra dose três meses depois quando a criança volta para tomar a segunda dose da vacina contra o sarampo ela também precisa ser imunizada contra a catapora outra doença infantil bastante comum aqui no Brasil nesse caso há duas opções e aí vale a dica de conferir na sua carteirinha de vacinação qual delas você fez ou a criança pode tomar a segunda dose da tripse mais uma vacina contra a catapora ou ela toma uma dose única da vacina chamada tetraviral que imuniza contra quatro doenças as quatro doenças sarampo rubéola cachumba e a catapora vai depender de como é feita a imunização na cidade onde a pessoa mora luxo Nath mas é engraçado que a gente tem visto também acho que deve ser essa coisa de movimento antivacina manifestação de gente dizendo que o sarampo não é uma doença assim tão perigosa mas eu acredito de tudo que eu já li a respeito que isso não é bem verdade não Gil pelo amor de Deus o ministério da saúde considera o sarampo uma doença extremamente perigosa e o contágio é muito fácil quando as pessoas não estão imunizadas parece bobo dizer isso mas o sarampo passa principalmente pela saliva ou seja quando pequenas gotas de saliva que respinguem de uma pessoa contaminada em uma pessoa que não está imunizada já podem fazer um grande estrago se a pessoa tossir por exemplo falar muito próxima da outra espirrar é preciso ter muito cuidado nessas coisas que eu citei agora o ministério da saúde fala que uma pessoa que esteja com sarampo pode transmitir a doença para 90% das pessoas com quem ela convive se essas pessoas não tiverem tomado a vacina por isso é recomendado que a doença a pessoa doente use sempre uma máscara cirúrgica altamente contagioso altamente altamente contagioso Nath me tira uma última dúvida quem não sabe se tomou a vacina pode tomar mesmo assim por exemplo se eu não encontrei a minha carteirinha de vacinação ou eu não me lembro ou a minha mãe não lembra deve ser bem comum isso é eu acho que é bem comum o que eu faço nesses casos olha quem não sabe se tomou a vacina deve procurar mesmo assim um posto de saúde e fazer a vacinação mas é importante também lembrar que as pessoas acima de 49 anos devem procurar um médico antes de tomar a vacina porque nessa idade a imunização deve ser avaliada caso a caso muito bem e com essa verdadeira aula de saúde da querida poderosa máquina mito Natália Afonso sobre o sarampo eu vou repetir não adianta a gente encerra o Verifica de hoje viu pois é Gil e Nat a gente espera que as pessoas então se cerquem de informações corretas sobre o sarampo tomem as precauções necessárias esperamos também que essa crise em São Paulo esteja logo logo controlada a gente vai encerrando a gente vai encerrando o nosso segundo episódio da primeira temporada do Verifica a partir de agora toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado no site da Lupa nas nossas redes sociais esperamos você nosso ouvinte nossa ouvinte na próxima semana para a gente falar mais de desinformação e também falar mais sobre mitos e verdades da saúde e ouvir a Cris direto lá dos Estados Unidos para quem não lembra o site da Lupa www.lupa.news Agência Lupa no Facebook Agência Lupa no Twitter e Agência Underline Lupa no Instagram é isso aí um beijo para todo mundo e bora ficar atento às notícias falsas e denunciem no Facebook por favor tchau a gente se vê na próxima beijo Verifica o podcast da Lupa a primeira agência de fact-checking no Brasil uma produção com meia podcast.com.br com meia podcast o rádio do seu tempo pelo tempo para o tempo avançar a loja de tudo muito